Música Neste domingo vamos apresentar com exclusividade a cobertura do evento de premiação do Sou Mais NN Pessoa. Não deixe de assistir! Música Pessoal, nós estamos aqui no evento da NN Pessoa, estamos com o radialista e diretor executivo da CBN, Paulo Fernandes Neto. Paulo, o que você está achando desse evento da NN Pessoa? É um evento importante que acontece sempre mostrando o que a NNS faz e fez durante esse seu período de existência. É uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço e esse momento com todos que estão aqui presentes. A sua palestra vai abordar que tipo de tema? Na verdade eu vou contar um pouco da minha história. O que é que a minha história trouxe, que eu cheguei até aqui, os momentos que eu vivi, as facilidades, as dificuldades, até chegar à direção da empresa Jornal do Comércio. Passei lá 36 anos e hoje à frente da CBN Recife. E agradeço pela entrevista e que você tenha uma palestra maravilhosa. Obrigado e um bom trabalho para vocês, que também aproveite bastante. Vamos conversar agora com o senhor Nadsson Pessoa, é o nosso diretor comercial da NN Pessoa. Nesse evento de premiação Sou Mais NN Pessoa. Qual é o objetivo desse evento, Nadsson Pessoa? Bom, Pedro, em primeira mão é juntar os nossos clientes para que eles se confraternizem e tenham alguns momentos agradáveis e premiá-los por um ano de trabalho, de muito esforço e de muita luta. E essa premiação que eu estou sabendo são três motos e três carros. Estou correto? Não, Pedro, na realidade são três carros e cinco motos. E nós tivemos uma campanha para os outros clientes que não puderam estar aqui presentes, que é uma corridinha de prêmio, que foram mais de 245 clientes premiados com diversos prêmios. Além disso, nós vamos ter amanhã um evento também social, uma festa. Isso, vamos ter uma festa onde será entregue os prêmios dos melhores de cada categoria, categoria diamante, categoria ouro e categoria prata. E depois nós vamos ter uma festa baile, digamos assim, com a Sopelara. Muito obrigado pela sua entrevista e que tenha um bom evento. Vamos conversar agora com o Valdetário Júnior, é um dos clientes da NN Pessoa, aonde ele está aqui participando deste evento de premiação. O que é que você está achando do evento? Pois é, Pedro, é um prazer, primeiro, antes de tudo, estar aqui neste evento. O evento está maravilhoso, a NN Pessoa está de parabéns. É um dos nossos melhores fornecedores hoje, lá para o estado do Rio Grande do Norte. O evento, assim, tem tudo para ser um sucesso. As instalações são excelentes, o hotel é maravilhoso, o pessoal é muito acolhedor. E estamos aqui com toda a satisfação para poder participar deste evento. E além do que, nós estamos fazendo esse network entre todos os estados, onde existem os clientes da NN Pessoa. Isso é uma coisa muito boa. Isso é importantíssimo, né? Nós que estamos nesse mercado PET, fazer esse network é uma coisa muito importante para a gente. Porque a gente termina conhecendo parceiros nossos também, que estão no mesmo ramo que nós. Então, a gente vai trocando essas informações, vai gerando conhecimento. Isso também é uma riqueza do evento. O evento proporciona isso para nós que somos clientes da NN Pessoa. Desejo a você um bom evento e uma boa festa amanhã. Eu que agradeço, estamos aí, vamos continuar participando do evento e queremos estar nos próximos eventos da NN Pessoa. Muito obrigado e estamos aqui para sempre. Nesta noite, estamos aqui também com Norivânia Araújo. Ela é uma dos clientes da NN Pessoa, lá de Maceió. E vamos conversar com ela. O que você está achando desse evento de premiação da NN Pessoa, Norivânia? É o primeiro evento que eu participo, mas estou adorando, né? Muito bom. Eu tenho trabalho com a NN há 28 anos já. É um tempo grande, né? Eu ainda era criança, né? Mas muito bom o evento. Eu não participei dos outros, às vezes por algum compromisso. Mas é importantíssimo, né? Já conheci alguns colegas também que passam pelas mesmas dificuldades e as mesmas experiências. E está sendo muito bom, está sendo muito bom mesmo. Está começando hoje, mas acho que tem muita coisa boa aí para a gente ver. Muita coisa boa. E essa reunião entre todos os clientes de todos esses estados, faz com que vocês façam um network e troquem ideias. Claro, claro. E trabalhar com a Royal, né? Ele trabalha com outras também, medicamento, mas a Royal principalmente, né? Que é uma ração excelente e que a gente trabalha com tranquilidade, né? E é muito bom essa troca, essa troca de problemas e de também coisas boas, que não só tem problemas, né? São feitos de várias experiências, que eu gosto. Gosto muito. Dá trabalho, mas gosto muito. Muito bom. Desejo a você um bom evento, uma boa festa amanhã. Ok, obrigada. Obrigada. Para todo mundo aí. Para todo mundo. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri